Tem notícia urgente, há pouco em São Paulo uma jovem morreu após ser atropelada por um ônibus no Terminal Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. Foi agora, pouquinho, há poucas horas, o rapaz teria se desequilibrado e em seguida teria sido atropelado pelo ônibus. O rapaz que morreu, 29 anos, ele ia completar amanhã. Abraão Ramos, do local. Bom dia, Abraão. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira, nesta plataforma do Terminal Parque Dom Pedro II. no centro da capital paulista. O passageiro João Paulo, de 28 anos, estava nesta plataforma à espera do ônibus do transporte público, o ônibus que faz a linha Parque Dom Pedro em direção à Barra Funda. Porém, no momento em que o motorista estava estacionando o ônibus na plataforma, o João Paulo acabou se desequilibrando por algum motivo e, nisso, ele acabou prensado entre o ônibus e a plataforma. Ele caiu na plataforma, equipes de socorro foram acionadas, chegaram rapidamente ao local. Inclusive, nós estamos exibindo algumas imagens do momento em que a vítima recebia os primeiros socorros ainda aqui na plataforma, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Consequentemente, a área foi isolada por policiais militares que faziam o patrulhamento aqui na região. Uma equipe da polícia científica veio ao local, os peritos criminais logo iniciaram os devidos procedimentos, tanto na plataforma como também no ônibus envolvido neste acidente. Fato que acaba por chamar a atenção dos usuários do transporte público que estavam no local quando tudo aconteceu. Apesar de ser madrugada, algumas pessoas estavam à espera do transporte aqui neste local quando este acidente ocorreu. O fato que chama a atenção é que a vítima, o João Paulo, 28 anos, ele iria fazer aniversário amanhã. Ele iria completar 29 anos amanhã. E, infelizmente, acabou perdendo a vida neste acidente que aconteceu durante a madrugada aqui no terminal Parque Dom Pedro. Vale dizer que o motorista do ônibus envolvido no acidente foi levado ao 8º Distrito Policial, delegacia, em que esta ocorrência foi registrada. A polícia civil vai instaurar o inquérito. Os devidos procedimentos policiais serão instaurados para apurar como tudo aconteceu neste acidente que, infelizmente, acabou terminando na morte de um passageiro. Agora, nós acompanhamos que o rabecão do IML chega ao local, o corpo vai ser recolhido, levado, ao Instituto Médico Legal também, para os devidos procedimentos. É importante destacar que o caso agora será apurado pela polícia civil. De São Paulo, Abraão Ramos para o primeiro impacto. Sobre o caso do Abraão atropelamento aí, nós estamos entrando em contato agora com a empresa responsável pelo ônibus. E, a qualquer momento, podemos voltar nesse caso. Um jovem que faria aniversário amanhã morreu hoje, atropelado agora há pouquinho no Parque Dom Pedro, no terminal ali no centro de São Paulo. Acabou de chegar uma nota oficial sobre esse caso, né, Ayrton? Pois é, a do SP Trans, que coordena todo o sistema de transporte, a Via Sudeste, que é a empresa responsável por esse ônibus especificamente envolvido no acidente, emitir uma nota dizendo que vão colaborar com as investigações e que já estão prestando toda a solidariedade à família desse jovem de 29 anos. De acordo com informações passadas pela polícia civil, que está investigando esse caso, claro, e os investigadores, esse rapaz estava indo para o trabalho, ele acabou se desequilibrando, pelo menos são essas as informações, e caiu ali entre a plataforma e o ônibus, bem no momento em que esse ônibus saía ali do terminal, acabou sendo atingido. Claro que os socorristas do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram chamados, prestaram os primeiros socorros para o rapaz ainda no local, mas infelizmente não houve tempo que ele chegasse a uma unidade hospitalar com mais estrutura para ser atendido por conta da gravidade dos ferimentos causados por esse atropelamento. e ele acabou morrendo ali no local, e uma informação que você bem observou agora, que vale a pena te reforçar, né Dudu? Ele faria 29 anos amanhã, então véspera de aniversário, acabou perdendo a vida, infelizmente, no terminal aqui na região central de São Paulo.